Em nossa rato, já tem brigado, tem feito milho, com isso de milho, a alma temendo, por ser vazio, comissão de milho, comissão de milho, comissão de milho, comissão de milho, E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Aleluia. Vamos lá. 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 Aleluia. Vamos lá. 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 Música 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 Música